Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de inclusão. E falando de inclusão social, pensando muito também nas pessoas com síndrome de Down. E no bloco anterior, a gente assistiu uma reportagem sobre o Mano Down, que é um site, é um projeto lindo, maravilhoso, e na verdade é uma história de amor de irmãos. O Leonardo Gontijo, que escreveu um livro lindo e fala muito bem, do irmão Dudu Cavaco, sensacional. E eu gostaria que vocês comentassem muitas coisas que foram faladas nessa reportagem, que eu achei extremamente importante, parece que você queria comentar, né, doutora Cláudia? Eu já tive o prazer de conhecer o Léo e o Du, a gente fala Du mesmo, porque a gente acabou vivendo uma comunidade, é um outro tipo de relacionamento. Eu tenho todos os relacionamentos voltados para pessoas que têm filhos especiais, Down, Autismo, outros comuns, né, outros comuns, e eu já tive a oportunidade de conhecer eles. E assim, o Léo é um cara, é porque a gente pensa o pai e a mãe, né? Tem o irmão, tem a irmã, tem a avó, tem a tia, né? Então, todas as pessoas têm que estar realmente, se possível, envolvidas, né, com aquela criança. Porque se ela precisa de muito amor, ela precisa de amor de muita gente. E ela pode dar amor para muita gente também, né? E o livro é a história de um irmão apaixonado, porque ele é apaixonado pelo irmão dele. E tem um lugar, tem uma horinha que o Du escreve com a letrinha dele. Ah, com a letrinha dele. Tem. Vou ver se eu acho aqui, enquanto você está falando. Eu tenho esse livro, tem um lugarzinho que ele escreve com a letrinha dele, né? Porque ele ficou muito feliz, o Léo escreveu o livro para ele, né? E eu acho interessante também que quando a gente vê uma criança com a cindidão, um jovem, um adolescente, a pessoa que tem um filho com a cindidão, a gente sente que todos são nossos filhos, porque eles são parecidos. Então, assim, a gente acolhe, a gente preocupa, se eu vejo na rua, penso, não, será que tem alguém que cuida? Será que ele é amado? Será que ele tem convênio? A gente pensa tudo isso. Entendo. E uma outra coisa que eu vi, que você comentou no primeiro bloco, são pessoas que têm um dom para a arte muito grande. E a gente viu ele aqui falando que ele toca, ele faz teatro, ele faz dança, ou seja, é uma vocação para a arte muito grande, né? A gente tem que oferecer para a pessoa, como ele falou, aquilo que ela dá conta, que ela pode, né? Então, assim, o filho que foi sonhado, mas existe outro. Então, que tem mais potenciais algumas coisas do que a gente, né? Então, o Duto tem mais jeito para cavar do que o Léo, ou do que eu, ou do que a gente, nós todos. Entendo. E você viu essa reportagem no bloco anterior, eu queria fazer vários comentários também, né, doutor Marcos? Quero, sim. O primeiro comentário que acho que é importante quando a gente fala na inclusão é porque existe de uma forma subjacente, meio calada, a ideia de que a inclusão é uma concessão. A gente concede porque a lei obriga, a gente concede porque é bonito, a gente concede porque a gente aparece. As pessoas não percebem que a inclusão é um direito. É um direito e, portanto, também um dever. E eu acho que essa questão traz para o grande problema que a gente vive hoje. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão querendo se tornarem cada vez mais competitivas. E competitivas e a gente mede o sucesso das pessoas não é pela qualidade dela, a capacidade dela de se doar, de amar, de fazer as coisas. A gente mede o sucesso das pessoas pela quantidade de dinheiro que elas conseguem juntar. É verdade. E, na verdade, quando você pega o paciente com síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com outras doenças com necessidades especiais, eles não são as pessoas que vão conseguir ganhar mais dinheiro, pelo menos na média. Não é? Então, o que acontece? Essa inclusão, ela termina sendo capenga por conta disso. E é uma coisa que a sociedade como um todo tem de aprender, mas isso não é uma coisa, isso é uma luta. Diária. É uma luta diária e é uma luta para mudar. Diária. E mudar a sociedade, a gente não pode viver nessa ideia de que o acumular é o importante. A gente tem que tirar isso e é uma batalha. E por falar em batalha, eu quero dizer assim, que realmente a realidade Down é uma realidade que sofreu uma verdadeira revolução. E se você me pergunta... Por que você diz isso? Eu vou lhe dizer simplesmente. Eu, quando comecei a mexer com genética, em 1982, 83, eu dizia para os pais dos meninos, assim, olha, a escola não é o lugar melhor que ele vai render mais. Não é bem aí. E naquela época, a inclusão não se falava, o menino estudava na escola especial. Hoje, eu tenho pacientes que eu diagnostiquei ao nascimento e que estão fazendo universidade. E você sabe que existem muitos pacientes com síndrome de Down hoje fazendo universidade. E buscando emprego. E, na verdade, eu acho que a gente ainda está no começo dessa revolução. E a gente deve isso a quem? Não é a médico, não é a profissional de saúde, não é a pedagogo, não é a cientista. A gente deve isso a um grupo único de pessoas. Pais, mães e familiares de menino. Porque, realmente, eles acreditaram nos seus meninos, enfrentaram os médicos, de forma, algumas vezes, até errada, mas enfrentaram, mas eles tinham um objetivo único. Era promover os meninos com síndrome de Down. E, na verdade, essa revolução aconteceu por conta disso. Eu acho que deveria ser copiado. E me preocupa muito, como eu sou geneticista, quando eu lido com outras doenças genéticas, que as pessoas, às vezes, não conseguem ter aquilo que as famílias do síndrome de Down têm. Orgulho de ser Down. É o que ele disse aí. Então, a gente precisa aprender a ter orgulho da pessoa que tem uma doença genética. Porque aquela pessoa não poderia existir de outra forma. Desde a primeira sala foi programada daquele jeito. Então, o que a gente vai fazer? Vai negar a nossa natureza humana, o nosso jeito, o nosso ser? Nós não podemos e temos que assumir. E eu acho que essa grande lição, que eu gostaria muito que todos os setores que lidam com pessoas que têm necessidades especiais, que têm direitos especiais, ou que são especiais, como a gente queira dizer, é o seguinte, vamos aprender a ver os aspectos positivos. Porque se você pegar, as pessoas são capazes de ficar muito agarradas nas diferenças. E se eu disser para você, escreva o que tem de igual e escreva o que tem de diferente. Eu te garanto que a lista de que tem igual não vai acabar nunca. E a diferença vai acabar. É pequena, tem algumas coisas. Entendeu? Mas as pessoas não conseguem. E elas se prendem na diferença. Exatamente. A diferença fica imensa e as pessoas esquecem do igual. Você queria comentar? O Léo falou uma coisa, que ele falou que é tão importante para as pessoas ditas normais conviverem com as pessoas especiais, quanto o contrário. Porque a gente tem um universo hoje no Brasil que cerca de 20% das pessoas tem algum grau de deficiência. Seja ela motora, auditiva, visual, mental, neurológica. Então, na verdade, se ela não aprender na infância, como o Léo diz, na escola, ele diz isso e eu digo isso muito. Eu digo mais, eu digo assim, às vezes quando alguém, apesar de tudo que o Dr. Marcos disse, ainda existe preconceito, né, gente? Vou falar para vocês que não existe, não. Vou dizer para você que eu já entrei em lugar que alguém falou assim, você não pode fazer isso com esse menino. Não, é impossível você fazer a unha com esse menino. Falei assim, olha, impossível é uma palavra que existe no seu vocabulário. Essa palavra não existe no meu vocabulário. E ele é meu filho, não é esse menino. Isso existe, acontece no melhor bairro de Belo Horizonte, no melhor salão do mundo, qualquer lugar. Isso ainda acontece. Não é todo dia, mas ainda acontece. Comigo já aconteceu. Meu filho tem oito anos, já aconteceu há um ano, dois anos. Então, assim, se a gente está aprendendo de casa, se ele não aprender na escola quando ele é pequeno, ele vai aprender no mundo. E talvez de uma forma pior, para a pessoa que não é diferente, para a pessoa comum ou normal. Porque o Léo estava até citando exatamente essa dificuldade, às vezes, dessas crianças frequentarem a escola normal pelos outros pais. Isso seria uma oportunidade das crianças já crescerem, convivendo e aceitando. O preconceito não existiria. Então, vamos lá. Nisso aí, a rede municipal mineira, não vou saber te falar lá fora, fora do Estado, está muito adiante dos colégios particulares. Eu tenho a felicidade de informar que, nesse aspecto, a escola pública municipal, ela está muito mais avançada. para receber, junto com os outros meninos. Junto com as outras crianças. Então, na rede municipal de Belo Horizonte, de Nova Lima, são as outras que eu conheço bem, que eu tenho muito acesso. Meu filho estuda na escola pública de Nova Lima, porque não é particular, não foi bom para ele. E lá, ele tem uma profissional de apoio por conta dele, porque eu não pago nada, da prefeitura. Ele tem suporte, ele tem apoio pedagógico, a evolução dele está sendo muito boa. E a realidade da escola municipal de Belo Horizonte é essa. Então, assim, é incrível, né? A gente, no Brasil, o que a gente tem, isso funciona melhor. A inclusão é melhor na escola municipal. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Lembra. Lembra. A escola municipal é melhor. E não, então, vamos segurar aqui. Nós vamos finalizar esse bloco, porque o nosso tempo desse bloco acabou, mas você vai lembrar. Não, porque eu tenho que falar uma coisa. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Vamos estourar isso aqui. Só que mesmo na escola municipal, existe o preconceito às aversas, que é o seguinte. Mas, se eles têm dinheiro, por que o filho, ela é médica, por que o filho dela está estudando aqui? Está aqui, ocupando esse espaço. E tem cindidão ainda por cima. Entendi. Existe. Preconceito às aversas, né? Se tem dinheiro, não precisa. Entendi. Aí, foi o tempo, quando o Gabriel entrou, teve que ser explicado. Que, do mesmo jeito que eles têm direito, ele tem direito. E, do mesmo jeito que eles preferem aquela escola, a gente também prefere, né? Interessante. Bom, e aí, quarto seu, então, no próximo bloco, a gente volta para continuar comentando. E vamos ver também outros, no próximo bloco, uma matéria sobre um programa que também é bacana, de inclusão social. Porque falar de inclusão social é muito lindo, mas as pessoas têm que estar capazes ou serem capacitadas para isso. Então, nós vamos conhecer um projeto e um programa de capacitação. Hoje, então, estamos falando sobre inclusão social, síndrome de Down. Vamos para o intervalo, mas fica por aí. Daqui a pouco, a gente está de volta. Um abraço, um abraço.